Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje nós vamos mostrar pra vocês como é a nossa rotina. Eu vou lavar a louça. Eu vou comandar elas. E eu vou limpar a casa. Alegria! Vamos pro vídeo então, meninas! Bora, cada pau pega e seu rumo. Bora, chega a água, a água aqui. Vamos lá. Olha aí pessoal, acendo o fogo com papel higiênico. Eu coloco um pouco de óleo no papel higiênico. Aqui eu acendo. E coloco o carvão em cima. E ele não vai apagar, vai acender o fogão. Quem viu o vídeo do seu Carlos, ele acende com a sacola. É, o seu Carlos usa a sacola, ela usa papel higiênico com um pouco de óleo. Vamos ver, né? Tá com dúvida? Não, não tô com dúvida. Vai dar certo. Isso aqui é pra não dar muita fumaça. A senhora vai fazer café aí, é? É. Tá. Fazer um cafezinho quente da hora. Pronto, agora é só o papel higiênico queimar, o fogo vai estar aceso. Sério? Vou pagar pra ver então. Pois tu vai ver. E olha, é bem caro, viu? Rapaz, não acredito não. Eu me matando pra acender fogo, rapaz. Pois é, mas você não vem na casa de quem? De quem tem? Tem costume de acender fogo. Verdade. Deixa eu ver como é que tá as meninas aqui dentro. Enquanto esse fogo da senhora pega aí, né? Fogo da senhora não. Fogo do fogareiro. Tá bom? Como é que estamos? Só alegria. Só alegria e felicidade? Só. Tem certeza, não parece não. Olha. Qual é a parte melhor de lavar a louça? Qual é a melhor parte? Quando acaba. É, quando acaba. É verdade. Não deixa de ser uma verdade. Qual é a louça mais ruim de lavar? Eu acho que é prato com gordura. Prato com gordura? De plástico? Principalmente, né? E panela não é ruim, não? Não, só é ruim de alhar. Então vamos aguardar aqui. É bom que aqui. Certo. Agora ver a cor que vai ficar. Já foi um. Falta só 180. Não, não é ruim de alhar. 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 Vamos lá. E aí, Dona Indalina, como é que está aí o andamento? Pegou? Olha aí. Parece que não pegou. Olha aí. Pegou, galera. Está aqui o fogão. Rapaz, parabéns, viu? Parabéns. É aí, o método que não dá fumaça. É verdade. Não vem saindo fumaça, não. Pois é. Agora tem que abandonar um pouquinho para pegar mais rápido. Mas eu fiz a música aqui hoje. Show de bola. E pensa na comida boa, né? Feita assim. Aí, galera. Por enquanto, ela varreu aqui. A outra está lavando a louça. Acredito que ela vai passar o pano. Bota aí nos comentários, pessoal, se vocês já moraram em alguma casa com piso assim. A gente chama aqui de piso queimado. Vamos ver se vocês já moraram e qual a cor do piso. Eu morei em uma casa que era piso queimado, de cor vermelha. Tá bom? E aí, você morou em alguma casa assim? Qual a cor do piso? E aí, você morou em uma casa. Rapaz, ela botou até música para ela ouvir. É, porque eu não sei fazer nada sem ouvir música. Tá certinho. Aí, gente vê. Alguém botou um copo aqui na pia, ó. Dá raiva quando eu estava lavando louça. Alguém botava um copo assim na pia. Meu... Todo mundo fica, né? Quando chega alguém, eu coloco uma loucinha aqui no canto da pia. Vamos colocar assim as três garrafas secas. Eita. Só alegre, meu irmão. E aí? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Maravilha. Maravilha, cafezinho feito assim no... Fugareira. Nem todo mundo tem esse privilégio, gente. Que coisa mais linda. Dá uma olhada aí pra vocês verem, ó. Fugareira aqui é linda demais. Tá terminando, né? Tá, graças a Deus. Amém. Graças a Deus, então. A minha tá focada aqui. Toda hora a tua mãe vem e bota um copo aqui. Eu acho uma covardia, né? Não acha não. Quando ela tá lavando tudo mesmo, vou até botar uma cunha, hein? E ela chega e bota copa nela. É, sem dó. Coitada, ninguém tem pena de você, né? E aí, tá terminando? Sim. Vai cair, cara. E aí, tá terminando? E aí, tá terminando? Maravilha, hein? Agora é só o Eliseu tomar café com pão. Pronto. Café tá pronto. Jasmina, terminando logo a limpeza. E aí? Já foi? Já. 49 segundos é o novo recorde do Brasil. Record mundial. Graças a Deus que eu terminei. Eita, essas meninas gostam de fazer graça. Ai, não. Vou lavar isso aqui não, ó. Botaram mais uma louça pra bichinho, gente. Eu vou ajudar, eu vou guardar. Aí lavou muito já, né? Acabou, acabou. Ninguém vai trazer mais louça pra bichinho, não vou deixar não, tá? Aí é como se eu fosse empatar. Eu vou empatar. Ninguém bota mais louça aqui pra essa menina, não. Porque eu tô em defesa dela. Eu já vi muita... A outra já terminou de limpar a casa, tem uns 4 horas. A outra não tá aqui, ó. Uma coisa que eu sou o EDA é pra lavar a louça. Prato tu não lava, não? Lava, é o último. Tu lava o prato por último, né? É. Eu vou lavar os pratos então, beleza? Beleza? E galera, eu vou lavar, ensinar pra vocês como é que lava a louça do meu jeito. Eu tô aprovado, beleza? Não gosto de gastar água não, agora tem que ficar sim. Deixa eu molhar logo isso aqui tudo. Molhar bastante esses pratos aqui, tirar esse excesso, beleza? Se quebrar, paga, né? Combrando sempre. É, porque aqui em casa só tem 3. Pronto, deixa eu voltar aqui, botar aqui pro começo. Foi da badezinha. Pra galera ver aí, ó. Água bem fraquinha. Porque eu não gosto de gastar muita água não. Bem assim, a água vai ficar mais um pouquinho. Assim, pronto. Sabão tem aqui de montão, ó. Já ganhou o quarto, né? Esse sabão é a dona indalina que faz, hein, ó. Aqui. Já veio muita louça quando criança. Minha mãe também fazia igual a dona indalina. Mas eu tava lá pra fazer as coisas. Então, aprendi. Nossa, o normal de enxaguar é mais tranquilo. A gente pega de dois, assim. Tem que ficar só eu que pego a água prata assim. Como? De dois. Acho que economiza água, né? Pegar os dois pratos, assim, ó. Não, é mais rápido também. É, não. Outro pra cá. Tem mais dois aqui. Peço o número de círculo, né? Que eu tô fazendo aqui, ó. Tá aprovado. Tá aprovado? Tá. Já passa ali pra moça que tá enxugando. Esse aqui é o azulzinho. Aí agora eu vou lavar a pia. Vai lavar a pia, né? Não pode faltar a limpeza da pia, meu povo. Agora, mocinha, vai, vai, vai lavar a pia dela. Chegou a hora mais feliz. Acabou a moça. A hora mais feliz, segundo ela. Até a parede eu tô lavando, né? Sempre laço isso daqui. Tá parte da pia hoje. É, tem que lavar, tá certo. Tá certo. É, tem que lavar, tá certo. Tem que lavar, tá certo. Finalmente terminei de lavar a louça. Porque toda hora só botava a lavada aqui pra me lavar. Mas já terminei. Galera, é como sempre pra finalizar o nosso dia. Pão caseiro feito pela dona Idalina. No caso aqui só vai dar pra mim, né? Agora botar a manteiguinha aqui. Cafézinho feito no fogareiro. Cafézinho feito no fogareiro. Cadê? Minha xícara. Eu só tomo café. Não como pão. Não? Não. Eu vou dar um pedacinho do meu pão pra ela. Mas ela come, dona Idalina? Um desse daqui. Um desse tamanho. Eu comei um e três. Uma comeu a metade, a outra comeu a outra metade. Meu Deus. Eu tô com isso. É? Eu achei que ela quer a falsa. Por quê? Tá aqui. É porque sempre quando eu tô lavando a louça ela cai em cima dos cocos. Eu achei que ela é falsa. Eu vou na pequisa. Bom, gente, já terminamos, já lavei louça Foi, deu um pouquinho de trabalho que eu não gosto de lavar louça, mas eu já lavei Eu ensinei como acender o fogo com papel higiênico Fiz um café pra todos E tô satisfeita com o que fiz Limpei a casa, arrumei os dois quartos Estou feliz e varreada é a porta Varreu a porta? Ah, o chão, né? A porta Tá bom Tchau, até o próximo vídeo Um abraço especial, tamo junto e misturado Valeu